Olá pessoal, tudo bem? Hoje aproveitei que eu vim aqui na intersecção da Fint com a Yang para fazer esse vídeo, um vlog e mostrar mais um bairro de Toru. A região aqui de Fint é chamada de North York e vocês podem ver atrás de mim ali, tem uns condomínios bem novos e tal. Assim que desce da estação você tem bastante opção de moradia. Eu vou filmar e desbansar para vocês um pouco do bairro e como sempre eu indico para vocês verem preços de apartamento no View It. Eu vou deixar aqui porque lá vocês conseguem checar preço, mas eu posso adiantar que aqui os apartamentos são em média entre US$1.200 e US$1.500, apartamentos de um quarto. Mas como eu disse, lá no site vocês conseguem pesquisar por bairro e ver as opções que tem só de um bedroom, como também de dois, ou o bachelor, que é o estúdio, que é tudo junto. Então eu espero que vocês gostem desse vlogzinho. Bom, como eu falei, aqui a Fint é a última estação de metrô. Depois da Fint aí só tem ônibus, né, para você ir mais para o norte de Toronto. A estação é aqui embaixo, ó, tem várias avenidas ali, é Yang, com vários comércios e tal. Esse aqui é o centro empresarial que eu fui agora no escritório. E aí eu vou filmar ao redor, vocês podem perceber que tem muito prédio aqui ao redor. Eu vou dar uma volta no quarteirão, mostrar para vocês que é um bairro bem legal, assim, de comércio, de condomínios novos, como eu disse. E uma opção para quem quer ficar um pouquinho mais afastado de downtown ali. Onde eu moro é Midtown, que é na Egerton com a Yang. Aqui são algumas estações para cima, vamos dizer que é uns 15 quilômetros subindo a Egerton, porque entre uma extração e outra é mais ou menos 3 quilômetros. E aí depois da Egerton ainda tem a Lawrence, tem a York Mills, tem a Shepard, tem a North York e aí tem a Fint. Aí termina a linha amarela do lado East, tá? Quando você olha, assim, no mapa do metrô de Toronto, o Fint fica na pontinha do Norte, lá em cima, do lado East. Aqui é uma opção para quem quer morar, assim, com fácil acesso para downtown. Eu acho que daqui de Fint até o New Station, que é a última estação do sul de Toronto, dá mais ou menos 45 minutos. De 40 a 45 minutos, depende do TTC. E aí eu quis fazer esse vlog porque eu acho que é uma opção legal para quem quer morar mais ao Norte, não quer morar tão ali em downtown. Sempre que eu falo, ah, a região é boa porque tem vários comércios e tal, porque isso faz toda a diferença no inverno, gente. Se você mora perto de mercado, perto de farmácia, perto de lugares de fácil acesso, você sopa bem menos no inverno, entende? Então essa é uma preocupação que tem que ter quando estiver procurando apartamento. O apartamento fica em lugar que tem fácil acesso ao metrô, tem fácil acesso de ônibus, de transporte público, porque tudo isso no inverno fica muito complexo se você mora afastado, se você mora num lugar que não tem esse acesso fácil, não tem lojas ou mercados, entende? Então é uma coisa a se pensar e eu gostei dessa região, quis mostrar no vlog porque eu achei que tem muito comércio aqui perto e é perto do metrô, óbvio. Aqui em Q3F sabe como é o ponto de ônibus em Toronto, porque são todos assim. E ali é aquela lixeira também super comum na cidade inteira, você pisa e ela abre em cima. Parece bobo, né? Mas a gente quando quer vir pra cá, a gente quer saber de tudo, então tá aí como que funciona a lixeira, é só pisar e os pontos de ônibus são todos nesse formatinho. Tem um vidro e você fica sentadinho ali esperando chegar o ônibus, aí você dá a volta do vidro e pega o ônibus. Isso aqui eu acho muito legal, ó. É uma casa, só que na verdade faz parte do prédio, tá vendo? Só que você tem entrada independente, como se fosse uma casa. Esse aqui é um estilo legal também, que dá pra vocês procurarem lá no site do ViewIt. Tem algum domínio que oferece esse tipo de moradinha. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.